Olá amantes da Argentina, estamos aqui para mais um vídeo Começando, mostrando para vocês uma das praias aqui de Mar del Plata Já que você veio pelo título desse vídeo, continua com a gente que hoje o tema está polêmico Vamos lá, é perigoso viver em Mar del Plata? Te explico agora No Brasil, nós temos os índices de mortes por 100 mil habitantes, um dos maiores do mundo No Brasil, 33,3 pessoas morrem a cada 100 mil habitantes Na Argentina, são 6 mortos a cada 100 mil habitantes Ou seja, se a gente arredondar para 100%, você tem 30% de chance de ser assaltado no Brasil E 6% de chance de ser assaltado na Argentina Isso a gente falando das cidades mais perigosas Ou seja, galera, a cada 6 pessoas que morrem na Argentina, 30 morrem no Brasil Então se você fizer aí 6 vezes 5, dá 30 Ou seja, você tem 5% mais de chance de ser morto no Brasil por arma de fogo do que na Argentina Isso não quer dizer que aqui é um país perfeito E que não tem morte, não tem assalto e tudo mais Nós vamos já contar uma boa história para vocês Eu estou aqui no bairro Los Troncos agora para mostrar para vocês algumas casas Olha só essas casas, algumas casas que parecem castelo, muito bonita Algumas não são muradas No Brasil, no mínimo, quando a gente vai ver uma casa dessa Primeiro que está no residencial, com segurança amado, com bop na porta Aqui a gente vê sem cerca elétrica, sem câmera, sem alarme, sem segurança, sem tudo No máximo que a gente vê são as grades As pessoas levam uma vida mais tranquila Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma Que não tem muro Ou seja, para uma pessoa A primeira coisa que quando uma pessoa constrói uma boa casa Antes de fazer a coluna, ela já pensa na segurança dela No muro, em fazer uma boa proteção De comprar 3 Hot Valley, 2 Pitbull, 3 Onça para proteger a casa dele Aqui não Eles já se sentem mais tranquilos Mais relaxados Mais, mais, mais firme, sabe assim Porque não é uma coisa que preocupa tanto eles a questão da segurança Apesar deles serem muito desconfiados Achar que aqui acontece muito E eles acham que é perigoso aqui, né Quando a gente fala para eles que o Brasil é horrível É muito mais perigoso Que a gente tem muito mais mortos por arma de fogo Mas aqui, no geral, é muito mais tranquilo viver do que no Brasil Muito menos perigoso Olha outra casa aqui que a gente pode mostrar para vocês Que essa casa, deixa eu tentar melhorar a câmera Tem muitas Deixa o que é que eu diria para trás Pronto, ó Então são casas sem muros E aqui você vê carro bom, passando Um lugar mais tranquilo para se viver Amiga, passou de bicicleta ali Ou seja, galera Aqui você consegue ter uma qualidade de vida boa com relação à segurança Você sai na rua, não tem medo de ser assaltado A gente que é brasileiro, quando vem, a gente olha Por exemplo, essa mulher passando de bicicleta Agora que a gente vai se acostumando a isso Mas antes eu já virava e olhava Alguém passando de bicicleta do lado pode tomar Aqui o nosso celular que nós estamos gravando Passa dois homens numa moto Aquele famoso clichê no Brasil, né? Duas pessoas numa moto já vêm te roubar Aqui tu já consegue viver mais tranquilo Então a gente também tem relatos de amigos que voltam para o Brasil E só de... E só de chegar lá já sente uma insegurança, sabe? E quando ele retorna para a Argentina Ele se sente melhor, mais seguro Mais tranquilo Como eu falei agora há pouco Isso não quer dizer que aqui na Argentina Seja um país perfeito Que não tem assalto, não tem roubo, não tem estupro Não tem essas coisas ruins Acontece Porém a quantidade é muito menor Então... E eu também não estou aqui para dizer para você Venha para a Argentina que é o melhor país do mundo Eu estou mostrando para você a realidade Os números dizem que a cada 100 mil habitantes 30 morrem no Brasil E a cada 100 mil habitantes 6 morrem aqui por arma de fogo Eu estou dando exemplo de arma de fogo Porque é para mostrar relativamente O que é perigoso e o que não é Para mostrar que muito mais gente lá Anda com arma, que consegue assaltar Que mata pessoas E aqui a quantidade é menor Não quer dizer que um país tem mais armas Ou menos armas do que o outro Só acrescentando um pouquinho também Eles ficam até assustados Quando a gente fala As coisas que acontecem no Brasil Tipo de... É até errado falar isso aqui, né? Mas encontrar gente esportejada Dentro de uma mala Achado em mala Que agora a galera está fazendo muito Aqui eles estranham muito E a gente veio Acho que o Brasil todo é perigoso A gente já fica com medo, né? Mas aqui eles ficam assustados Quando a gente fala Que horror! Que horrível! Eles falam Porque eles não estão acostumados com isso Então a gente... Com esse perigo A gente se sente tranquilo Só pra vocês terem uma ideia A gente sai de casa aqui tranquilo Sabendo que a gente vai voltar pra casa Até acidente na rua Não acontece muito com os carros, né? E é muito tranquilo aqui, gente Muito mesmo Eu me sinto muito segura Muito mais segura A gente se sente seguro, sabe? Em casa Sabendo que vai voltar pra casa A gente sai tranquilo Vai pra faculdade tranquilo Volta tranquilo E é super de boa Essa questão de segurança E é super de boa Estamos mais aqui Mais em um lugar Aqui, ó De uma casa bonita Que não é cercada Pra mostrar pra você Que aqui as pessoas conseguem viver mais tranquilo Mas também nós temos duas histórias Pra contar pra você agora Nós estamos já na... Na gravação desse vídeo Nós estamos na nossa segunda casa Aqui na Argentina Na nossa primeira casa Uma vez, um domingo à noite Nós pedimos pizza E o rapaz que veio trazer a pizza Ficou fora chamando O que aconteceu? Passaram dois rapazes numa moto E tomaram a pizza dele Assaltaram ele Mas não os assaltaram com arma Não assaltaram com faca Ou seja Ele se assustou mais com os dois homens Vindo tomar a pizza Que ele tinha entregado Que propriamente alguém parar E assaltar Lá no Brasil Eu já vi várias histórias Da galera que pega facada Tira por um tênis Por um celular Por um cordão Por um relógio E aqui eles Pelo menos exclusivamente nesse dia Foram tomar a pizza do cara Eu acho que os caras estavam mais com fome É Então tomaram a pizza dele E ficou muito assustado E eu também, né? Que eu que fui pegar a pizza E outra coisa também Que a gente presenciou Aí sim Já com arma de fogo Que é na nossa segunda casa Onde nós estamos morando hoje Um dos vizinhos nossos foi sair de moto E Ele foi assaltado com arma Só que o que aconteceu? O motoqueiro ficou na moto O piloto da moto O outro desceu E apontou a arma pra ele Só que eles começaram Tipo a discutir A falar alguma coisa Eu acho Na minha ignorância Que a arma não estava carregada Porque senão ele tinha feito alguma coisa Ou ele também não teve coragem Mas assim Quando ele começou a gritar E a nossa casa Que já é bem na frente A gente saiu O dono também veio Os vizinhos saíram E acabou que não aconteceu nada Foi mais o susto Mas o que eu quero dizer com isso? Tô falando pra você Que aqui é um país seguro Mais seguro que o Brasil Mas também não é o melhor país do mundo Você pode correr risco Isso não quer dizer Que você vai sair por aí à noite Mostrando seu celular Tirando foto em qualquer lugar Vacilando Como a gente costuma dizer Mas em geral Comparação Brasil e Argentina Aqui você consegue viver Muito mais tranquilo Vou dar uma gravada agora Pra vocês aqui na rua Porque o pessoal sempre me pede Lá no Instagram E por isso que a gente vai fazer Esse vídeo aqui pra vocês Vou gravar aqui pra vocês Um pouquinho das luzes Desse bairro que a gente está Pra vocês verem mais ou menos como é As casas Quando tem muro é desse jeito Não é muro alto Esconde a casa Não tem cerca elétrica Dá pra ver E esse bairro é todo assim As casas são tudo nesse nível Claro que esse bairro Que nós estamos mostrando agora pra vocês É um dos melhores Mas aqui também Existe bairro que não é Como esse que nós estamos vendo agora E gente Isso aqui é em Mar del Plata Quando você for escolher uma cidade Veja como é lá O perigo da cidade E tal Inclusive galera Aqui quando eles vão mostrar nos jornais As coisas O que que eles fazem Eles não mostram Olha fulano foi esquartejado Fulano ali pegou três facadas Fulano tomou tiro E tal Esse tipo de coisa O que que eles falam Eles mostram Olha Exclusivamente esses dias Apareceu uma estátua Na frente da cidade Alguém deixou lá Eles passaram quase uma semana Falando sobre essa estátua Eles falam sobre o clima da cidade Eles falam sobre questões políticas Mas é diferente do Brasil Sabe Eles não tem aquele programa De toda tarde Que mostra roubo O helicóptero filmando em cima Fuga de não sei quem O outro fulano O homem matou a mulher Feminicídio Esse tipo de coisa Sabe Então aqui no geral É muito mais tranquilo Então gente Esse vídeo Vocês nos pediam Faz muito tempo Lá no Instagram Só que a gente nunca Chegou a gravar Que tinha que mostrar as ruas E tudo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Eu me sinto muito segura Aqui em Mar del Plata Aqui na Argentina Por isso que tem muito brasileiro Que não volta Para o Brasil Por ter segurança Que no Brasil A gente não tem Então É complicado Eu na minha cidade Onde eu morava Ficava com medo Sabe E era aqueles Aqueles tipos de Insegurança Que dá medo Na gente De morte E tal E aqui não Aqui é super seguro E essa é a nossa experiência Tá Deixa aí nos comentários A sua experiência também E curta esse vídeo aí Tá Que ajuda a gente Um beijo para vocês Se inscreva no canal E segue a gente lá no Instagram Tchau Tchau